Confira o resumo da primeira semana da série, Todas as Garotas em Mim, da TV Record, começa já expondo os dilemas e conflitos da protagonista Mirella, além de outros personagens da história. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Sexta-feira, 15 de julho, capítulo 29 de Todas as Garotas em Mim, Mirella faz um pedido a Deus. Amanda se declara para Júlio. Ruth, seu marido, tem um trágico fim. Júlio se dá bem na entrevista de emprego. Verônica tem um embate com Leonardo. Mirella fica surpresa com a revelação das imagens que faltavam e acaba se decepcionando ao dar um flagra em Gustavo. Os resumos dos capítulos são fornecidos pela emissora e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.